Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Uh! 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 Hey! Sou eu, Blippi! Oi, sou eu, a Mika, e estamos no Adventure City em Enaheim, na Califórnia. E nesse lugar tem muitos brinquedos divertidos! É! Eu amo andar nos brinquedos! Eu também! Você já andou em um brinquedo do parque? Tá, então vamos! Uau! Que legal! Olha isso! Uau! Olha esse lugar! Eu tô louco pra andar nos brinquedos! Eu também! E em qual brinquedo você mais quer andar? Tomara que tenha um carrossel! É, com vários cavalinhos! Isso, mas e você? Eu quero uma montanha-russa! Uau! Peraí! Que barulho é esse? Não sei! Uau! Legal! Um trem! Uau! Uau! Olha! Parece que a gente vai andar nele primeiro! É! Vamos nessa! Uau! Tá certo! Vamos lá! Por favor, Blippi! Obrigado! Uau! Uau! É! Eu gostei desse trem! Ele é da cor vermelha! É! Eu gostei dessa listra verde grande que vai até o final! É! E das listras amarelas! Uhum! Muito lindas! Como é que se fala? Todos a bordo! Uau! Isso é demais! É! Que jeito legal de ver o parque! Uau! Nossa! Aquilo é alto mesmo! Uau! Parece divertido! Uau! Uau! Eu tô louco pra andar nesses brinquedos! Eu também! E, Blippi, acho que eu já vi a montanha russa! Uau! Legal! Uma montanha russa! Uau! É laranja e amarela! Sim! Eu vou ter que andar nela depois! Você ama laranja! É! Eu amo! Uau! É um túnel! Parece que a gente tá numa mina! É! Que coisa incrível! Olha! Água e uma cachoeira! Uau! Ela parece refrescante! É! Aqui é muito bonito! Uau! Uau! Onde a gente tá? Ah! Parece uma floresta! Ah! Legal! Caramba! Legal! Olha! A estação de trem! Ah! É! A gente chegou! É! Mas foi um passeio bem legal! Foi mesmo! Tá certo! Aqui estamos! Bom, vamos ver que outros brinquedos tem aqui! Vamos! Tô louca pra saber em qual vamos andar agora! Tá certo! Vamos lá! Tá bom! Por favor! Obrigado! Obrigado! Oh-oh-oh! Dá uma olhada! Olha esse brinquedo! É! Parece incrível! Olha aquelas carinhas felizes! É! Essa aqui é a roda do riso! Ah! Faz todo sentido! É! Então vamos andar? Sim! Vamos nessa! Tá certo! Uau! Puxa! Você vai primeiro ou eu? Ah, eu vou primeiro, se não se importar. Tranquilo. Uau, obrigada. De nada. Muito bem, apertar o cinto. Perfeito. Obrigada. Ah, de nada. Uau, até mais, Libby. Até mais. Uau, eu tô bem no alto. É, tá mesmo? Muito bem. Vamos lá, muito obrigado. De nada. Uhul, certo? Bota o cinto. Obrigado. Certo, já botei o cinto. Lá vou eu, Mika. Uau. Agora é você que tá subindo. É, e você tá aí embaixo. Uau, essa roda do riso foi muito divertida. É. Carrossel. Olha só, Mika. É, o carrossel. Vamos andar? Vamos. Nossa. Parece muito divertido. É, eu amo porque tem vários tipos de cavalo. É, e acabou de parar. Quer dizer que a gente pode andar. É, vamos lá. Olá. Olá. Estão prontos pra andar no carrossel? Sim. Obrigada. Podem entrar e escolher um cavalo. Muito bom. Vamos ver. Vem. Uau. Nossa. Puxa, tem tantas cores pra gente escolher. É. Esse? Eu gostei muito desse aqui. Sério? Gostei desse roxo e desse azul aqui. Ah, é? É. Tem amarelo e verde. É. Eu amo tanto todas essas cores. É. E eu amo cavalos. Sério? Sim. Você sabe o som que o cavalo faz? Eu sei, eu sei. Tá bom, mostra aí. Andou bem. Né? Iê! Tá bom, então vai querer andar nesse aqui? Eu acho que sim. Ok, deixa eu ver. Quem sabe eu ande nesse aqui? Ah, isso aí. Uau, dá uma olhada, Mika. Nossa. É. Esse cavalo é preto? É. Olha esse verde brilhante que tem aqui na cela. Uau. Ah, e ainda tem dourado e vermelho. É. Eu tô tão empolgado. É um cavalo muito bonito, Blippi. Boa escolha. Valeu. Bom, vamos subir? Vamos nessa. Primeiro, a gente precisa botar o cinto. Isso mesmo. Prontinho. Já botei o cinto. Eu também, certo? Upa, upa, cavalinho. Vamos apostar corrida. Tá certo. Upa, upa. Uuuhu. 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 Upa, cavalinho. Vamos lá. Uuuhu. É. Vou te alcançar, Blippi. Uuuhu. Parece uma corrida. É. Uuuhu. Vai conseguir me alcançar? Vai, cavalinho. Vai. Uuuhu. É como andar a cavalo no meio de um campo. Tô adorando. O vento soprando nos cabelos. Isso aí. Ar puro. É divertido. É mesmo. Iuuhu. É. Que passeio legal. Uuuhu. Vamos, cavalinho. Nosso passeio terminou, Mika. É, acho que sim. Foi legal. É, ele foi muito divertido. É. Já que acabou, quer ver outros brinquedos que tem aqui? Quero, vamos nessa. Tá certo. Sim. Tá bom. Vamos lá. Tirei o cinto. A gente se vê. Tenha um bom dia. Uuuhu. Mika, dá uma olhada. Uau, o que tem aí? Nossa, um monte de névoa. Puxa, névoa? É, névoa. São aquelas partículas bem, mas bem pequenininhas de água. O que a gente vai fazer? Você quer entrar? Quero. Tá, vamos lá. Tá bom. Uau. Certo, lá vamos nós. Uau. Lipe, cadê você? Uau. 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 Ei, eu peguei. Uau. 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 Uau, Mika. É como estar em uma nuvem. Isso é tão divertido. Uau. 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 Mika, olha só. Uma montanha russa. É, eu tô vendo. Quer andar de montanha russa comigo? Ah, eu acho que eu não tô pronta pra andar nisso aí. Ah, tudo bem, Mika. É, eu vou arrumar outra coisa pra fazer, mas você pode andar se quiser. Tá bom, a gente se vê depois então. Legal, combinado. Tá bem, até depois. Até. Montanha russa. Alerta. Congestionamento à frente. Uau. Isso vai ser muito divertido. Vamos lá. Uau. Olha só as cores dos carrinhos. Uau. Essa aqui é a montanha russa. Uau. Muito bem. Esse carrinho é da cor roxa. Uau. Um carrinho preto. Uau. Um carrinho azul. Uau. Um carrinho vermelho. E o último é... Um carrinho amarelo. Hum. Que carrinho nós vamos pegar? Ah. Ei. Que tal o carrinho azul? Hehe. É uma das minhas duas cores favoritas. Você já sabia disso, não sabia? Hehe. Tá certo? Hehe. Vamos lá. Uhul. Hahaha. Tô pronto. Haha. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Ele tá conferindo se tá tudo certo e seguro. E se isso aqui tá bem preso. Uhul. Tô tão empolgado. Haha. Certo? Vamos lá. Yeah. Uhul. Uhul. Isso foi muito incrível. Nossa. A gente andou tão rápido. Uhul. O que será que a Mika tá fazendo? Hahaha. Uau. Tem uma mini fazenda aqui. Vamos ver. Uau. Ração de galinha. Tem galinhas aqui. Ah. Oi, galinhas. Oi. Sou a Mika. Esta ração é para as galinhas que estão no galinheiro. Vamos ver. São 25 centavos. E... Eu tenho uma moeda. Certo. Vamos ver. Uau. Olha. Consegui um pouco de ração para as galinhas. Beleza, galinhas. Estão com fome? Podem comer. É um lanchinho bem gostoso. Hahaha. Essa galinha parece muito faminta. Come. Hora do lanche. Isso aí tá parecendo milho seco. Bom e saudável. Ah, vocês querem um pouco mais? Aqui está. Nossa. Tem tantos tipos diferentes de galinhas aqui. Aqui tem uma branca. Essa parece preta e tem umas penas laranja também. Uh. Muito prazer, galinhas. Que outros animais tem aqui? Hum. Vamos dar uma olhada. Tchau, galinhas. Foi um prazer. Vamos ver se tem mais animais aqui. Vem. Uh. Bodes. Oi, bode. Sou a Mika. Olha. Tem um lanchinho aqui pro bode. Pode comer. Uh. Esse bode tá com muita fome. Ah, olha. Uma casquinha de sorvete. Não sabia que os bodes gostavam de casquinhas. Vamos entrar ali pra ficar com eles. Vem. Aqui diz. Entre. Então acho que pode. Uh. Eu vou levar essa escovinha junto. Oi, bodes. Oi. Quem quer uma boa escovada? Venham aqui. Venham. Podem vir. Opa. Hum. Acho que ele não quer ser escovado. Às vezes também não tô afim de escovar o meu cabelo. Vamos ver. Ah, que legal. É tão macio. É muito bom cuidar bem dos animais. Viu? Como o pelo dele tá bonito. Ah, oi. Ah, você também quer um carinho? Vou te pentear pra ficar bonito e limpo. Ah. Isso é tão legal. Dá pra andar nos brinquedos e ficar com os animais. Esse lugar é incrível. Será que o Bleep andou naquela montanha russa enorme? Vamos descobrir. Tchau, bodes. Obrigada por ficarem comigo. Oi, Bleep. Você se divertiu? Ah, foi muito legal. Eu encontrei uns bodes super fofos. Que coisa incrível. Eu andei naquela montanha russa. É incrível. Nossa, e você gostou? Gostei. Foi muito intenso. Ah, que bom que você gostou. Valeu, Mika. Bom, vamos subir de novo no trem? Tá, vamos nessa. É. Uou. Uou, olha ele ali. Legal. Legal. É. É, o trem. É, tô empolgada. Como se diz? Todos a bordo. Todos a bordo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau! Estação de trem Olha só! Ei! Bom, chegamos! Por favor... Obrigada, Bleep! De nada, Mika! Foi uma viagem de trem divertida! É, foi um ótimo dia com tantos brinquedos incríveis! Foi mesmo! Você gostou dos brinquedos? Que incrível! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome com a gente? P-L-I-P-P-I! Bleep! Soletra o meu nome comigo! Ótimo! M-E-E-K-A-H! Mika! Certo? A gente se vê! Até a próxima! Tchauzinho! Bem-vindo ao nosso canteiro! Uou! Ei! Sou eu, Bleep! E olhem! Tô andando de bicicleta! Mas... A minha bicicleta tá com o pneu murcho! Oh, não! Eu amo andar de bicicleta! É tão divertido! Mas não dá pra pedalar com o pneu murcho! Oh! Oi, Bleep! Oh, ei, Mika! Essa é a minha melhor amiga, Mika! Oi, pessoal! Uh, que bicicleta maneira! Oh, obrigado, Mika! Oh, oh! Eu acho que tem um pneu murcho! É... Eu tava contando pro pessoal que tem um pneu que está murcho e eu não posso pedalar mais! Ah! Ah! Olha, que bom que estamos no Spoke Bicycle Café em Los Angeles, Califórnia! É um café e uma bicicletaria! Eu aposto que alguém pode te ajudar! Uh, oh! É sério? Uh, oh! Vamos lá! É, vamos descobrir! Vem! Uh, oh! Oh, oh! Então quer dizer que aqui tem comidinhas e bicicletas? É! É um café e uma bicicletaria! Uh, oh! Uh! Oh, hey! Quem é você? Opa, oi, pessoal! Meu nome é Dane! Ah! Oi, eu sou a Mika! E eu sou o Bleep! Muito prazer! Uou! O que é que você faz aqui? Eu sou mecânico de bicicletas! Uou! Você conserta bicicletas? É isso aí! Uou! Era você que procurávamos! O pneu do Bleep furou! Não! Bom, venham comigo que eu resolvo esse problema! Sério? Você sabe consertar? Eu sei, sim! Beleza, vamos lá! Nossa, legal! Uou! Isso vai ser demais! Uou! Uou, demais! Beleza! Aqui eu tenho tudo o que eu preciso pra consertar o seu pneu! Viva! Ai, eu tô muito empolgada! Uou! A primeira coisa que fazemos é colocar sua bicicleta no cavalete! Uou! Legal! Oh, um cavalete! Uou! Tinha outro desse lá fora! É verdade! Deve ser bem mais fácil quando a bicicleta fica alta assim! Muito mais fácil, né? Uou! Esperto! Uou! Posso colocar o capacete aqui? Claro que pode! Iiii! Bom, vamos começar tirando a sua roda dianteira! Uou! Uou! Então você vai tirar a roda e o pneu dianteiros? Correto! Uou! Vamos usar essa chave de roda de 15 milímetros pra soltar as porcas do eixo das rodas! Uou! Você sabe muito de bicicletas! Uou! Pronto! É isso! Ui! É uma bicicleta! Ninguém tirotaria uma bicicleta assim! Pois é! Ela virou um monociclo! Agora, vamos usar uma espátula pra tirar o pneu da roda! Ah! Você tá tirando o pneu da roda agora? Uau! É isso aí! É fácil assim! E temos aqui a roda! Nossa, que demais! Eu posso ver a roda? Uau! Olha só, Mika! Uau! Uma roda de bicicleta sem pneu! É! Parece um grande círculo! É muito legal! E ela é bem levinha! É! Ok! A próxima coisa a fazer é remover a câmara, que foi o que acabou murchando o pneu! Uau! Então tem uma câmara dentro do pneu? Uau! Eu posso ver ela? Uau! Então tem um furo aqui e ela tava lá dentro do pneu! Faz sentido! Ah! Nossa, é molenga! É mesmo! Como uma bexiga! É! Legal! Prontinho! Oh! Bom, agora, Bleep, eu já terminei de inspecionar o pneu pra ter certeza que nada aqui dentro tenha murchado a câmara! Aham! Então eu posso colocar uma câmara nova aqui dentro! Ah, legal! Então o furo era só na câmara? É! E você vai ganhar uma câmara nova! Iiii! Uau! É, ela tá murcha! E essa é igual a essa, só que é nova! Exatamente! E o que vamos fazer é encher ela com um pouco de ar pra ser mais fácil de instalar! Uau! 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 Olha só! Ele tá enchendo! É! Uau! Agora, vamos precisar daquela roda de volta! Ah, ok! Prontinho! Uma roda! Uma roda? Obrigado! Agora, pessoal, nós vamos colocar só um lado do pneu dentro do aro da roda! Tá bom! E deixamos ela de lado, igual a um prato de comida! Prato de comida? Eu adoro comer! Eu também! Uau! Uau! O que tá fazendo agora? Eu vou colocar e instalar uma câmara nova pra substituir a câmara furada! Nossa! E como dá pra ver, quando a gente coloca a roda assim, de lado, é mais fácil de colocar a câmara dentro do nosso pneu! É, ela entra bem apertadinha! E agora, vamos arrumar o outro lado, do mesmo jeito, e já temos um pneu inteirinho novamente! Uau! Pra fechar com chave de ouro, vamos encher o pneu com ar novamente! Uau! Esse tipo de pneu aguenta até 40 PSI, que significa libras por polegada quadrada! Uau! Eu posso segurar a roda? Com certeza! Mica! Legal! Vamos ver se dá pra sentir o ar lá dentro! É! É! Dá! Uau! Tá voltando a ser um pneu normal agora! E ele tá enchendo mesmo! É! Uau! Uau! Sempre que fizer isso, é bom ler na lateral do pneu quantos PSI ele suporta antes de começar a encher! Tá bom! Assim, você não enche o seu pneu demais! Uau! Pra não explodir! Exatamente! Uau! Isso aí! Uau! Agora sim dá pra andar de bicicleta com esse pneu! É! É! E é isso aí, pessoal! E pra gente finalizar de vez, vamos reinstalar a roda! Roda na bicicleta de novo! Uau! Tá quase pronta! Pra você conseguir pedalar mais! Viva! É! Eu não vejo a hora de conseguir pedalar de novo! Uau! Uau! Agora sim! Uau! Novinha em folha! Viva! Viva! Uau! Você é um ótimo mecânico, Danny! Faz tudo muito rápido! Uau! Uau! E? Prontinho! Muito obrigado! Nossa! Agora eu posso pedalar de novo! Blippi! Eu posso pedalar com você? Mas que ótima ideia! Mas... Você não tem capacete nem bicicleta? Eu não tenho um capacete! Bom, a notícia boa é que aqui no Spoke Báscoa Café nós alugamos bicicletas e capacetes! Viva! Viva! Mika, agora você pode ir! Não vejo a hora! Posso usar aquele capacete bem ali? É, claro que pode! Ah, ótimo! Beleza! Uau! Aqui está, Mika! Obrigada! Agora é só escolher uma bicicleta? Isso aí! Que legal! Demais! Vamos lá, Blippi! Bom, muito obrigado, Danny! De nada! Uau! Que demais! Vamos lá! Até mais tarde! Obrigada, Dan! Até mais tarde! Obrigadinha! Vamos lá, Blippi! Tô indo! Ehehe! Eu quero ver a bicicleta que você vai escolher! Olha só quantas bicicletas! Nossa, essa roda é bem grandona! E essas bicicletas são tão coloridas! É, eu gostei dessas! Acho que vou pegar essa aqui! Uau! Olha só as cores! Pois é! Verde, amarela e laranja! Uau! Elas são muito coloridas! O que você achou? Caramba! Encontrei uns adesivos! Olha! Uau! Uau! Diz aqui! Spook, Bicycle, Café! É! Aqui que estamos! Você quer um? Claro! Prontinho! Olha só isso! Ei! Isso me deu uma ótima ideia, Blippi! O quê? Eu tenho outros adesivos aqui na minha bolsa, sabia? Você quer decorar o seu capacete? Essa é uma ótima ideia! Ai, que demais! Vamos decorar o meu capacete antes de irmos pedalar! Tá bom! Uau! Tá bom! Espera, você disse que aqui eles têm comidas e bebidas, né? Isso! Também é um café! Uau! É melhor a gente se hidratar antes de pedalar! É uma ótima ideia! É! Vamos lá! Vamos! Ei! Oi! Olá! Estamos indo passear de bicicleta! É! Queríamos tomar algo refrescante antes de sairmos! É! Você tem água? É claro! Pra você e pra você! Obrigada! Eu amo! Obrigado! De nada! Uhul! Uau! É! Olha só quanta coisa! Uau! São materiais de artes! Agora vamos decorar o seu capacete! Legal! Eu amo decorar! É! Isso vai ser muito divertido! É! Parece que temos adesivos! Uhul! Uau! Olha! Uma estrelinha! E que cor ela é? Dourada? Dourada! Uhul! Tem prateada também! É só tirar o papel... É difícil desgrudar o adesivo! E se colocarmos uma aqui? Boa! Vou colocar uma aqui! Uhul! Fita laranja! Uma das minhas duas cores favoritas! Eu sabia que escolheria a fita laranja, Bip! É! Uhul! Olha só esses adesivos! Eles são muito legais! Uau! Certo? Uau! Olha! Criaturas do fundo do mar! Uau! Demais! Que animal você vai escolher? Que tal esse golfinho bem divertido? Uhul! Posso colocar aqui na fita laranja? Claro! Uau! Legal! Laranja e azul juntos! Minhas duas cores favoritas! Uau! Olha, Bip! Eu gostei muito dessa aqui! A Morsa! Uau! É outro! Animal que vive no mar! E saca só isso! Uau! E sabe o que eu vou fazer com isso? Não! O quê? Isso é surpresa! Precisa de ajuda pra cortar? Preciso! É! Muito obrigado! Prontinho! Olha só isso! Tá bom! Eu vou colocar nesse buraco e depois vou puxar isso aqui pra fora e vou dar um nozinho bem aqui! Assim eu faço uma cauda de fita muito legal e quando eu pedalar bem rápido a fita vai voar! Mas que ótima ideia! Talvez a gente possa cortar um pouco mais! Acho que aí tá bom! Aqui? É! Agora sim! Isso aí! Isso vai ficar tão, tão legal! Obrigado! E acho que você consegue deixar a fita um pouco mais enroladinha! Uau! Legal! Não sei se vai dar certo com essa fita, mas é um truque! Certo! É algo que um adulto pode ajudar vocês a fazer nas fitas! Ah! Não funcionou! Tudo bem! Pra fazer tem que ser um outro tipo de fita! É! E temos uma caneta verde aqui! Uau! Olha só! Vamos fazer umas ondinhas aqui do lado de cá! Mas que ótima ideia! É! Você desenha muito bem! Tenta desenhar algo! Eu vou fazer um coração bem grande rosa aqui atrás! Ups! Isso não é rosa! Uau! Vou tentar um diferente! É! Agora vai dar certo! Legal! Uma das suas cores preferidas! É! Ok! Eu vou fazer outro laço! Uau! O desenho dela vai ser uma surpresa! Quase pronto! Uau! É muito legal você fazer isso! É! Estão animados pra ver o desenho dela? É um coração azul pro meu melhor amigo! Amiga! É! Olha! Eu cortei uma outra fita! Uau! E essa fita tem estrelinhas! É! Vai ficar muito legal quando eu pedalar bem rápido! Vai mesmo! O vento vai balançar ela! É! Beleza! Olha só! E aí, o que achou? Acho que ficou demais! Ok! Decoramos o bastante? Já! Legal! Deixa eu provar! Isso! Vamos ver como ficou! Blippi! Que capacete mais fabuloso! E aí? Vamos dar um passeio? Claro! Vamos lá! Legal! Depois a gente volta e arruma tudo isso! Mas agora vamos pedalar! É! É! Uhul! Isso vai ser tão divertido! É! O dia tá ótimo pra gente passear de bicicleta! É! Estamos com nossas bicicletas maneiras! Já bebemos água! Acho que estamos prontos! Uhul! Eu preciso colocar o capacete pra ficar em segurança! Oh! Hehe! E decoramos o meu capacete! Então, eu tô super legal! Você tá legal demais, Blippi! Ei! Olha só isso! Esses são os freios da bicicleta pra se caso eu precisar parar, viu? Oh! Legal! É só apertar assim! Oh! É com as mãos! É! Oh! E a minha bicicleta? É! Não tenho freio nas mãos! Não! Não! Ela freia quando eu pedalo pra trás! É verdade! Hehe! Tá pronta? Ah! Eu tô! Não vejo a hora! Legal! Vamos nessa! Tá bom! E aí? Uou! É! Hehe! Foi incrível! Foi divertido demais! Uou! Eu amo pedalar! Eu também! É! Ainda mais com você, Blippi! Mika! É! Duas pessoas sem duas bicicletas! É! É muito divertido pedalar junto! É! E se eu tivesse uma bicicleta onde duas pessoas pudessem pedalar juntas? O quê? Isso seria tão legal! Uh! O quê? O quê? Olha só isso! Isso é uma bicicleta dupla! É! Olha! Essa bicicleta tem dois selins! Um, dois! E dois guidões também! Legal! Hehe! O guidão da frente é pra pessoa que vai pilotar! E o de trás é pra pessoa de trás pra ela não cair no chão! Vamos tentar andar? Vamos! Não vejo a hora! Legal! Duas pessoas e uma bicicleta! Lá vamos nós! E aí? Adeus! Adeus! Uau! Foi muito divertido andar de bicicleta com você, Mika! É, eu também achei. Tivemos um dia ótimo nas bicicletas. É, e foi muito legal decorar meu capacete com você. É, ele ficou muito bom. E fiquei feliz que consertaram o seu pneu. Oh, obrigado, Mika. É, e foi muito legal aprendermos que precisamos nos hidratar antes de fazer algo ativo, como andar de bicicleta. É, e pedalar é muito bom. É bom para o planeta e bom para o nosso corpo. É, bom, esse é o final desse vídeo. Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. É. Vamos soletrar ele juntos? Aham. P-L-I-P-P-I. Flippi, muito bem. Ei, Mika, como soletramos o seu nome? Ah, eu vou mostrar. M-E-E-K-A-H. Mika. Uau, que nome legal. Então tá, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, vamos nós. Uhul. Olá. Ei, sou eu, Blippi. E olha só onde estamos hoje. Nossa. É, hoje estamos no Moonlight Rollerway em Glendale, Califórnia. Uau. Nesse lugar a gente pode andar de patins. Uau. Yeah. Vocês já andaram de patins alguma vez? Ha, ha, é tão divertido. Mas primeiro, eu preciso apresentar alguém muito importante e especial pra vocês. É a Mika. E ela é minha melhor amiga. Oi, Blippi. Uau. Oi, pessoal. Eu sou a Mika. É, e a Mika é a minha melhor amiga. Ah, Blippi, você é meu melhor amigo. Ah, Mika, você é minha melhor amiga. Ei, Mika, você sabe o que vamos fazer hoje? O quê? Olha só. Moonlight Rollerway. Significa que vamos andar de patins? É, é isso aí. Você já andou de patins alguma vez? Já. É bem complicado. A gente precisa ter um ótimo equilíbrio. É mesmo. Aposto que você vai andar muito bem. Bom, vamos ver. Aposto que você vai bem também. Beleza, vamos lá. É, vamos. Tô tão empolgada. Vamos lá. Uau. Nossa. Olha esse lugar, Mika. É, é fabuloso. É mesmo. Uau, e olha o carpete. Uau. Como ele é colorido. É, eu amo todas essas cores. Acho tão legal. É, eu também. Uau, olha só isso. É o ringue de patinação. Uau. É muito, muito grande. E olha só o chão. Ele também é colorido. Uau, e olha aquela bola ali em cima. É um globo de espelhos. É hora da festa. Uau. Uau, e de que é feito esse piso, Mika? Bom, pisos de patinação são feitos de madeira e são muito lisinhos. É, lisos como os de gelo. Isso é verdade. Uau, você sabe a diferença entre patins de gelo e patins normais? Sei, patins de gelo tem uma lâmina e patins normais tem quatro rodas, duas na frente e duas atrás. É, você tá certa, Mika. É. Ei, vamos lá pegar os nossos patins? Vamos, não vejo a hora. Uau, olha só quantos patins. Nossa, tem muitos mesmo. Olá. Oi. Ei, quem é você? Eu sou o Pedro. Uau. Oi, eu sou a Mika. E eu sou o Blippi. Prazer em conhecê-los. O prazer é nosso. O que você tá fazendo? Eu estou desinfetando os patins. Uau. Uau, desinfetando? Uh, posso ver? Pode sim, Blippi. Uau, olha só. Desinfetante. Uau. Assim ele mata todos os germes que estão no patins e deixa todos bem limpinhos. É, pra não ficarem fedidinhos. Fedidinhos. De volta, Pedro. Obrigado. Olha, a gente quer muito andar de patins. Qual é a primeira coisa que fazemos? Precisamos descobrir o tamanho dos patins pra vocês. Uau. Você sabe quanto calça? Uau. Se sabemos o tamanho dos sapatos, é o mesmo tamanho dos patins. É. Ei, e vocês têm patins grandes e pequenos? Quais tamanhos vocês têm aí? Nós temos desde patins pra crianças. Ai, que fofo. Até patins bem grandes. Uau. Saca só. Esse é bem pequeno. É. E esse é bem grande. Uau. Que legal. Qual é o maior número de patins que você tem? Esse é o maior. É o número 49. Nossa. Tamanho 49 nos Estados Unidos é o número 16. Vamos contar até 16 juntos? Sim. Que legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Uau. 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 Peguei esses pra você, Mika. Obrigada. E esses pra você, Blippi. Uau. Muito obrigado, Pedro. É. Uau. Que tal a gente ir calçar os nossos patins? É. Não vejo a hora. É. Vamos lá. Uau. Isso vai ser tão legal, Mika. É. Tô tão empolgada, Blippi. É. Olha que demais esses patins. Uau. E olha quantas partes diferentes ele tem. É. Olha. As rodas. Uau. Vamos contar as rodas juntos. Tá bom. Uma, duas, três, quatro. Uau. Quatro rodas. Que legal. E o que é isso aqui na frente? Ah. Esse aqui é o freio. Ele te ajuda a frear pra você parar. Uau. Legal. Uau. E olha isso. O cadarço desse aqui parece da cor marrom. É. Usamos o cadarço para apertar os patins nos pés pra que eles não acabem saindo. Isso. Pra ficar bem firme e seguro. Parece até um sapato. Mas não é um sapato, né? Isso é. A bota. É. Uu. Mas antes de irmos patinar, é melhor colocarmos o equipamento de segurança. Isso. De segurança. Uau. O que tem aí, Blippi? Uau. Vamos ver. Temos aqui. Ah. Olha. Eu tenho aqui também. Você tem? Tenho. É. Munhequeiras. A gente coloca elas nos pulsos e elas protegem as nossas mãos. É. Uau. O que você achou? Também temos aqui cotoveleiras. Nossa. É. Colocamos elas nos cotovelos. Esse equipamento nos protege no caso de alguma queda. É. Uau. E essas parecem cotoveleiras, só que são maiores. É. É porque elas são joelheiras. Isso. Aí os seus joelhos ficam bem protegidinhos. Uau. Uau. E pra fechar com chave de ouro? Capacete. É. E o meu é da cor azul, que é uma das minhas cores favoritas. É. E o meu tem várias outras cores também. Azul, rosa e laranja. A sua segunda cor preferida. Mica, sua engraçadinha. Bem, vamos nos arrumar pra irmos patinar? Sim, não vejo a hora. É. Legal. Beleza. Vamos nessa. Uau. Agora estamos com os patins e de capacete. É. Melhor colocarmos as... Joelheiras. Pronto. Uau. Combina com o capacete. Uau. É verdade. Legal. Cotoveleiras. Munhequeiras. Munhequeiras. Uau. Estamos muito protegidos. É, com certeza. Segurança é super divertido. Prontinho. Agora que colocamos o equipamento, vamos patinar. É. Uau. 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 Você está bem? Eu estou bem. Que bom. É muito escorregadinho. Uau. Como é difícil. Lá vou eu. Uau. É muito... Uau. Clipe. Uau. Eu quase caí. É muito liso aqui. É liso mesmo. Uau. Uau. Precisamos treinar o nosso equilíbrio. Não consigo parar. Cuidado. Uau. Você está bem? Eu estou bem, Mika. Uau. Que bom que você estava de capacete. Eu sei. Os equipamentos de segurança ajudam a nos proteger. É. Uau. E também diminui o medo que sentimos quando a gente cai. Uau. 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 Isso é incrível. Uau. O que aconteceu, Mika? Eu caí. Caí. E precisa de ajuda? Claro. Obrigada. Então, tá. Uau. Obrigada, Blippi. De nada. Uau. Isso é muito difícil, né? Não é fácil conseguir ficar equilibrada aqui. Pois é, pois é. Uau. Uau. Você está vendo? Uau. Ele é muito bom. Uau. 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 Você é o professor, então você deve saber muita coisa sobre patinação. Só um pouquinho. Vamos começar? Eu quero começar com o básico. Viu como vocês estão perdendo o equilíbrio? É. Então vamos aprender a posição do T. Colocamos um patinho para trás, formando um T com os pés e conseguimos ficar parados sem cair. Uau. E manter o equilíbrio. Uau. É isso. Viram só? Sim. E eu vi que você acabou de cair. Então vamos aprender a contornar isso. Vamos aprender como cair e se levantar. Mas vamos aprender a cair? Isso. Ok. Maravilha. Vamos todos sentar no chão. Tá bom. Vamos sentar desse jeitinho aqui. Olha só, pessoal. A primeira coisa que fazemos ao cairmos é tirar as mãos do chão. Tá bem. Para ninguém passar com os patins em cima delas. Uh, verdade. Com as mãos no colo. Sim. Vamos rolar usando os nossos joelhos. Ok. Então apoiamos eles no chão e depois subimos um joelho e usamos nossas duas mãos para apoiarmos nesse joelho e olhamos para cima porque vamos para cima. E aí empurramos para subir e pronto. Voltamos para a posição em T que eu ensinei antes. Uau. Viu, Mika? Agora você pode levantar sozinha se cair de novo. É. Nossa, obrigada por nos ensinar. Sem problemas. Mas olha só, vocês conseguem dizer um, dois, três e solta? Claro. Claro. Um, dois, três e solta. Joia. Então vocês já sabem patinar. Certo? A gente vai transformar em ação todas essas palavras. Tá bom. Vamos transformar o nosso T na letra V, beleza? Na letra V. E ao fazer a letra V com os patins, reparam que as rodas de trás encostam? Sim. Vamos colocar as mãos para frente, manter os joelhos dobrados, com as mãos bem retinhas e a cabeça levantada. Tá. E vamos fazer um, dois, três e solta. Tá bom. Certo? Vamos fazer juntos. Beleza? Pronta? Tô. Um, dois, três e solta. E se perdemos o controle, para qual letra que voltamos? Vamos para o T. Uou. Para a letra T. A nossa letra preferida hoje, né? Legal. Vamos sair do T e voltar para o V. Mas vamos tentar ir um pouco mais longe dessa vez, tá? Tá bom. Prontos? Um, dois, três e solta. E vai até onde der. Só que dessa vez, a gente vai tentar levantar o nosso calcanhar e colocar o freio no chão. Oh, isso foi legal. Nós paramos usando o freio. E ele realmente funciona. Usamos o freio e voltamos para o T. Para o T. Para o T. Nossa letra preferida. E agora vamos continuar em frente. Então nós mantemos a nossa marcha e as mãos firmes para frente. Uou. Um, dois, três. Um, dois, três e solta. Nossa, olha como vocês estão melhorando já. Viva. Eu tô gostando de ver, viu? É, estamos melhorando bastante, né, Mika? É, já me sinto mais segura em patinar. Uau. Muito bem, pessoal. Estão patinando com segurança. Yeah. Nossa, olha só a gente. Bom, já podemos nos eximir agora? Claro. Yeah. Fiquem à vontade. Curtam os patins. Legal. Obrigada. E parabéns. Yeah. Obrigada, professor. Um, dois, três e solta. Yeah. Mika. Uou. Eu consigo ir para fora e para dentro e para fora e para dentro. Eu amo patinar. Nossa, que incrível. Ficamos muito bons depois da nossa aula. Uhul. Yeah. Ha, ha, ha. Que incrível. Uau. Uau. Arrasou, Blippi. Uau. Você também, Mika? Você tá muito rápida. É, e você também. Ha, ha, ha. Uau. Isso é demais. Parece que eu tô voando por causa das rodinhas. Uau. Uau. Foi muito incrível. Foi tão divertido. É. Ei, Pedro. Obrigado por nos arrumar esses patins tão incríveis. É. De nada. Ha, ha. É. E foi muito divertido. E a Mika foi muito bem. Ela tem um ótimo equilíbrio. Ah, obrigada, Blippi. Você também foi muito bem. Que dia divertido. Ha, ha. Que bom que vocês se divertiram. Ha, ha, ha. Ha, ha. Obrigada. Até a próxima, Pedro. Nossa, isso foi muito legal. É, e aprendemos tantas coisas legais hoje. E conseguimos treinar o nosso equilíbrio e nossas habilidades. Ha, ha, ha. É, verdade. Bom, esse é o final desse vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome juntos? Ha, ha, ha. É, B-L-I-P-P-I. Blippi, isso aí. Espera. Mika, como soletramos o seu nome? Ah, eu vou mostrar. É M-E-E-K-A-H. Mika. Uau, Mika. Ei, que tal irmos fazer mais coisas divertidas em breve? Claro, eu amaria, Blippi. É, vamos nessa. Legal, até mais. Tchau, tchau. Tchau! 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 Uau! Mika, que legal! É, essa sala tá repleta de várias obras de arte! É, dá uma olhada! Você quer uma? Ah, quero! Obrigada! Nossa, canecas de unicórnio! Elas são tão legais! Saúde! Yum! Uau! Muito bem! Com cuidado! Uau, dá uma olhada! Que legal! Carrinhos! O meu é azul! É, o meu é vermelho! É tão legal poder fazer até carrinhos de argila! É, incrível! Vum, vum, vum! Baby, essas obras de arte são tão legais! A cerâmica é um tipo de arte feita de argila cozida! É, ou de outros materiais como o grass! É, é bem legal porque começa macio e mole e depois acaba desse jeito! Bem bonito e duro! É! Uau, legal! Ei, olha isso! Uau! Tenho que segurar com todo cuidado! Bem lembrado! Uma flor amarela! É! É tão linda! Ah! Tem um cheirinho de argila! Tocinho! Uau, legal! Uau! Tá vendo que eu tô vendo? Sim, eu tô! Uau! Pronto? Rá! Uau! Você sabe que animal é esse? Rá! É um leão! Isso! É, quer imitar um leão com a gente! Rá! 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 Uau! Uau! Certo, eu vou largar aqui com todo o cuidado. Muito bem. Valeu. Aí, Blippi, tem mais animais aqui embaixo. Ah, sim, é verdade. Olha, o coelhinho. Tem uma cenourinha aqui. Que fofo. Ah, e olha esse elefante pequenininho. O elefante é pequeno, mas as orelhas não. Bem observado. E olha esse outro. Ah, o que você acha que é isso? Ah, quem sabe um leopardo? Ah, sim, e é muito grande. Quase como um baiacu, mas não é um baiacu. É bem artístico. É, muito legal. Dá pra você fazer o que quiser. E o legal é que esses animais se dão muito bem juntos. Ai, que fofo. Olha, tem outro aqui em cima. Interessante, parece um porco, né? É, roxo, uma das minhas cores preferidas. Espera um pouco. Ele tá sozinho. É, e parece que tem espaço pra mais animais. Você tá pensando no que eu tô pensando? Tô. Hora do lanche! Não podemos fazer... Não. Nós podemos fazer uns amigos pra esse porquinho. Oh, é uma grande ideia, amiga. É, vamos nessa. É. Oh, oi. Como você tá? Oi, bem-vindos ao Cobalt and Clay. Meu nome é Nicole. Uau, muito prazer, sou o Blippi. Oi, eu sou a Mika. O que você faz aqui? Ah, eu sou a dona e a instrutora. Uau, legal. É a pessoa perfeita pra eu perguntar. A gente pode fazer umas peças de argila? É claro. É, a gente quer fazer animais de argila. Perfeito. Vocês querem fazer a mão ou torneada? Qual a diferença? Fazer a mão é quando a gente usa as mãos pra esculpe. E no torneado a gente usa a roda de oleiro. Ah, podemos tentar os dois? É claro. É, como a gente começa? Podem escolher a argila e nos vemos nas rodas. Tá certo, valeu. Até depois. Legal. Ah, olha quanta argila, Blippi. Nossa, parecem grandes blocos de argila. É. Ah, olha só essa aqui, parece vermelha. É verdade, parece um tijolo. É, olha aqui embaixo. Uh, essa aqui é marrom escura. Ah, é? Ah, e olha essas. Parece cor de bronze. É, acho que tem o formato de bolinhas. É, interessante. Ah, abre aí. Vamos esfiar aqui. Parecem do tamanho perfeito. Ah, olha só. Uau, legal. É. Muito bom. Uma pra você e uma pra mim. Oh, legal. Uh, eu tive uma grande ideia. Oh, como são pedaços de argila e não vão quebrar se caírem no chão. Eu sei o que você vai fazer. É, vamos lá. Blippi. Bem. Mandou bem. Muito obrigado. Então vou guardar essa terceira bolinha, tá? Tá. Vamos fechar o saco pra argila não secar, né? Boa ideia. Certo. Belo giro. Tá certo? Pega a sua. Vamos lá. Tá certo. Ah, olha só. Ah, balança. É. Uau. Dá pra pesar a argila. É, você pesa primeiro ou eu? Ah, primeiro você. Valeu, Mika. Vamos ver. Ok, vamos lá. Oh, ué. Tem quase meio quilo. Ah, legal. Será que a minha vai ser do mesmo peso? É. Ah, também quase meio quilo. Ou 500 gramas. Bobinha. Bom, acho que é isso. Vamos lá? É, vamos começar. Beleza. Beleza. Eu tô tão empolgado. Eu também. Tá, vamos deixar isso aqui. Uh, aventais. Oh, boa. Assim a gente não se suja. É, isso vai proteger nossas roupas. E ainda tá escrito Cobalt and Clay. Ah, legal. Aventais iguais. É. Uau, oi. Oi, pessoal. Oi, sim. Prontos pra tornear? Sim. Nascemos prontos. Então eu vou explicar o que vamos usar. Tem um balde de água aqui pra argila deslizar melhor pelas mãos. Aham. A roda funciona através desse pedal que tá na mesa. Vocês vão pisar nele pra controlar a velocidade. Tá bom. A gente pode sentar? Sim, podem sentar. Já sentei. Legal. Isso é relaxante. Ah. Ok. Vou botar o pedal no chão. E são usados pra controlar a velocidade. E o que a gente faz com a argila? Você vai pegar ela e jogar naquele círculo central. Aham. É só trabalhar as laterais, grudar a base e começar a moldar a peça. Tá bom. Perdido. Muito obrigado. Eu vou preparar a bancada. Certo? Até mais. Obrigada. É. Ok. Pronto pra tornear? Pronto pra tornear. Não joguei no meio. É melhor a gente jogar de novo. Três, dois, um. É. Legal. Certo. Agora acho que ela disse pra gente usar a água pra molhar as mãos. Molhar as mãos. Tá. Molhando as mãos. Molhando as mãos. Molha, 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 molha. Molhando as mãos. Tá bom. Ok, vamos lá. Tá certo, vamos ver. Batendo. Ah, acho que ela disse pra grudar, né? Ah, então tem que apertar e... É, e eu acho que tem que fazer assim nas bordas pra ela grudar bem nesse prato. Parece que é isso aí. É. É. Tá bom. Isso. Certo. Uou. É divertido. Sério? É. Eu quero só ver. Uou. Ok. Uh, esse negócio gira bem rápido, né? Uou. Uh, 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 uh. Uou. Minha argila tá dando um passeio. É. A minha tá fora do lugar. Então eu vou puxar ela aqui pro meio, tipo assim. Ah, que ótima ideia. É, talvez dê certo, eu não sei. Uou, uou, uou. Olha as minhas mãos. Uou, as minhas também. Uh, uh, uou. Grudentas e pegajosas. Então toca aqui com argila! Ah, pegou no meu rosto! Que bobinha! Trabalhar com argila pode sujar pra valer! Eu sei, mas é muito legal! Curti! Ok, vamos lá! Tá certo! Tá bom? Não larga a sua argila! Tá! Você é tão bobinha, Mika! Como tá indo? Eu não sei! Eu não sei, não consigo parar! Um rio instável! Ok! Vamos lá! Uau! Olha só! Tô fazendo uma tigela de cereal! Ah, legal! Certo! Muito bem! Acho que a minha vai ficar meio deformada! Uau! Vamos dar uma olhada? Sim! Vamos ver como tá? Vou trabalhar mais esse formato! Vamos ver! Uau! Olha o que eu fiz! Ah, tá ficando incrível! É! Tipo uma tigela! Dá pra pôr qualquer tipo de coisa aqui! É! Dá pra pôr um lanchinho aí dentro! Ah, é? Boa! E é tão legal! Porque quando você quer fazer mais alto, é só puxar pra cima! Nem precisa trabalhar assim com a mão! Blippi, você leva jeito pra isso! Valeu, Mika! Pronto? Uau! Vamos lá! Uau! Nossa! Caramba, Blippi! Rápido demais! Uau! É bem mais difícil do que parece! A minha quebrou! Uau! Mas a sua ficou fofinha! Ah, obrigada! Bom, vamos ver o outro método? É, vamos ver como é! Isso é legal! É, vamos lá! Muito bem! Mãos lavadas e a gente tá pronto! É, eu tô tão empolgada! Certo! E como se chama esse método? Feito à mão! Feito à mão! Então a gente esculpe com as mãos? Isso, a gente vai esculpir animais agora! Ah! Ah, tá bom! Isso é o corpo ou a cabeça? Vai ser o corpo do animal! Ah, legal! Ah, e olha isso! Ui! Uau! É parecido com a roda que a gente tava, só que menor! Uau! Desculpa! Tudo bem! E pra que serve isso? Vamos usar pra fazer as outras partes, como os membros do animal, ou talvez as nadadeiras, ou o que você estiver querendo! Ah, legal! Bom, e que tipo de animal será que eu faço? Quem sabe um tigre? Uh, esse é um bom animal! E você? Eu acho que eu vou fazer um dinossauro! Ah, legal! É, com placas ósseas nas costas! Ou, que nem o estegossauro! É! Certo! Então, como a gente começa, é só apertar? Sim, é só tirar um pedacinho da argila! Ok! Certo! Depois, façam uma bolinha e usem os dedos pra moldar a forma que quiserem! Depois vocês podem, ahn... Fazer algum membro, ou talvez algum pé pequeno, uma patinha, ou alguma coisa assim, tá bom? Ah, tá! Olha isso! Uma perna bem curta! Vai aqui! Legal! E como que a gente gruda? Nós vamos usar uma técnica chamada marcação e barbotina! Primeiro, a gente precisa das agulhas! Que agulhas? Olha só! Estão bem aqui! Você sempre traz agulhas na sua pochete? Eu trago tudo na pochete! Oh, legal! Certo! Como é que se faz? Ok! Vocês vão pegar a agulha e fazer uma marcação do jogo da velha embaixo do nosso membro! Tá bom! O jogo da velha! O jogo da velha! É um jogo legal! Tá, muito bem! Depois façam a mesma coisa no corpo, onde vocês vão grudar! Tá bom! Ah, onde será que eu grudo isso? Tá, pode ser bem aqui! Um, dois, três, quatro, sete! Muito bem! Legal! Dentro desses copinhos tem a barbotina! Aí vocês vão pegar a barbotina com o dedo! Ah, é tipo cola? É uma cola pra argila, na verdade! E aí vocês vão passar ela no jogo da velha, depois grudem e empurrem com firmeza, pra que fique bem grudadinho! Ok, vamos ver! Agora eu empurro... Ah, é! Grudou! É! Verdade? Dá uma olhada! Uau, legal! Olha a minha! Parabéns! Uma perna tá pronta! Prontinho! Ah, ficou bom, Blippi! Ah, o seu também! Ah, obrigada! Sendo só, pessoal, os animais estão ótimos! Ah, obrigada! Mas... O que fazemos agora? Agora nós vamos pintar pra dar vida a ele! Ah, legal! Pintar? Legal! Parece que tem umas tintas aqui! Ah, é! É! Uau! Mas esses pincéis são grandes demais! Uhum! Ah! Relaxa! Eu tenho dois pincéis bem aqui na minha pochete! Ha, ha, ha! Você tem tudo aí! Tenho mesmo! Eu tenho mais se quiser! Outras opções! Tem um pequeno, tem um maior! Outro bem pequeno! E um de tamanho médio! E também tem o outro que... Opa! Desculpa! Isso é uma ferramenta! Tem um bem pequeno e um outro bem pequenininho! Uau! Tá bom! Eu vou usar esse aqui e esse aqui! Tá certo! Maravilha! Uau! Então a gente vai usar essas tintas pra pintar os animais? Sim! Usem a cor que quiserem e o padrão que quiserem! É só mergulhar o pincel na tinta e pintar os seus animais! Incrível! Obrigado! Vamos nessa! Bom, já que tem tudo o que precisam, eu vou dar uma olhada no forno e já volto pra ver como está bom! Certo! Valeu! Até mais! Uau! Legal! Já que eu tô fazendo um tigre, vou usar laranja! Ah! Boa ideia! Uau! E eu vou usar amarelo pro meu dinossauro! Não parece amarelo agora, mas quando sair do forno, vai virar um amarelo bonito e brilhante! Ah! Legal! Olha só isso! Uh! Beleza! Ok! Tá! Vamos lá! Eu nunca tinha pintado argila na vida! Nem eu! Uau! É bem legal! Ah, viu? Hahaha! Agora parece da mesma cor que a argila! Quero ver quando fica amarelo! É! Esse laranja não tá tão brilhante, mas depois de ir pro forno, vai virar aquele laranja bem brilhante! Ah, sim! Olha! Água! Tô com sede! Não, não, Blippi! É pra molhar o pincel! Uau! Faz sentido! A gente molha o pincel nessa água, não bebe ela, e então podemos usar outra cor sem misturar com a anterior! É isso aí! Ah, obrigado! Te salvei! Eu tomo água mais tarde! Uau! Uau! Tigre tonto! É! Olha só! Uau! Isso é muito legal! É! Ai, seu tigre ficou muito bom! Uau! E o seu dinossauro tá tão colorido! Obrigada! Uau! Uau! Nossa, pessoal! Ficaram lindos! É? Você gostou deles? Estão incríveis! Ah, por que não estão mais brilhantes e coloridos? Quando a gente levar eles pro forno, as cores vão ficar brilhantes! Ah, legal! Ai, mal posso esperar pra ver! É? Então esse laranja vai ficar que nem meu suspensório e minha gravata? Isso mesmo! Uau! E o meu vai ficar amarelo que nem minha fita de cabelo? Vá! Uau! Essa esponja! Uau! Legal! E o que a gente faz agora? Bom, então agora eu vou levar os animais, botar no forno e vocês voltam pra buscar eles quando ficarem prontos! Ah! Legal! Agora eu gostei de ver! Pode levar! A gente se vê, tigre! Certo! Seja gentil com ele! Aqui ele! Ah! Obrigada! Tchau! Ah! Muito obrigado! Tchau! Até mais! Nossa, legal ela nos ensinar a trabalhar com argila! Sim, foi muito legal e aprendemos muito! É! Tô louca pra ver como vão ficar! É, isso foi muito legal! É! Bem, vamos devolver os aventais? Sim, com certeza! Depois a gente volta pra pegar os animais! Ótima ideia! Beleza! Uhul! Puxa, Felipe, olha! Legal! Deve ser aqui que o pessoal busca os trabalhos! É! O nosso! É! Legal! O que você acha? Ela tava certa! Virou um laranja bem forte! É, verdade! E o meu virou um amarelo forte! O seu ficou muito bom! Obrigada! Também gostei do seu! Ah, valeu! Ei, a gente não vai... É! Botar eles com o porquinho! É! Vamos nessa! Vamos lá! Oh! O dia foi tão divertido hoje! É! A gente se divertiu muito fazendo esses novos amigos! É! Uou! Ei, você notou? Que os dois rugem! É verdade! Porque o meu é um dinossauro! E o meu é um tigre! Legal! Vamos rugir juntos? Sim! Vamos rugir com a gente! Pronto? Ué! Ué! Foi incrível! Ué! Ué! Muito legal moldar argila e criar isso! É! E depois usar os pincéis pra pintar eles! É! Uou! Ah! Fazer arte é muito legal! Ainda mais com os amigos! É! Falando de amigos! Olá! Quer ser nosso amigo? Por favor! Diz que sim! Diz que sim! Sim! Conseguimos! Muito bom! Boa! Bom, esse é o final desse vídeo! Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome com a gente! Legal! B-L-I-P-T-I! Blippi! E parabéns! Vamos soletrar o meu nome com a gente? Incrível! M-E-E-K-A-H! Mika! Certo? A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!